Chegou a hora de testar o queridinho aqui de muitas pessoas E aí eu vou fazer vários testes diferentes com o pão francês Nessa primeira aqui, eu vou testar ele praticamente puro Na verdade eu vou colocar só um pouquinho de queijo cottage Pra dar um sabor aqui, pra não comer isso aqui a seco Mas quase nada, pra não impactar no nível de proteína nem gordura E não impactar no índice de sene Aqui tem 60 gramas de pão, que vale a 30 mais ou menos gramas de carboidrato Então aí dependendo da resposta, eu vou testar outras maneiras também Por exemplo, com ovo Mas eu queria que, se você gosta do pão francês Me fala qual é a combinação que você usa do pão francês Com o que você quer que eu misture ele Nos próximos testes pra gente ver de fato o impacto do pão francês na glicemia Bom, o primeiro teste com pão não foi muito legal não Eu comecei, a minha glicemia estava em 92 Ela deu um grande pico, chegou em quase 150 Teve uma variação de quase 50 miligramas por decilis O que pra mim é alto, tá? Dificilmente um alimento chega nesse valor E ainda eu tive uma hipoglicemia logo depois Então não foi nem um pouco legal fazendo dessa forma Óbvio, não coloquei a proteína nem a gordura junto Então agora vamos fazer um teste de colocar outras proteínas e gorduras junto com esse pão Pra ver se vai minimizar essa resposta glicêmica que teve com o pão francês Então agora vamos fazer um teste de colocar outras proteínas e gordura junto com o pão francês Obrigado